Música Bem-vindos a Receitas do Paraíso. Simples, saborosas e saudáveis. Hoje vou fazer leite creme. Para fazer o leite creme são necessários os seguintes ingredientes. 1 litro de leite, 2 colheres de sopa de farinha normal, 3 gemas, 3 cascas de limão, 3 colheres de sopa de açúcar e mais 3 colheres de sopa de açúcar para depois terrar o creme no final. Vou começar por pôr o açúcar e a farinha. Vou mexer. E vou ligar com um bocadinho de leite. Juntar as enas. Mexer novamente. E o leite pouco a pouco. E as cascas do limão. E está pronto para ir ao bolo a engrossar. Convém mexer até ao fim. Como veem, já está a ferver. E pode estirar. Vou tirar as cascas do limão. Falta uma. E está pronto para pôr na travessa. Deixa-se arrefecer e vamos torrar quando estiver para ir à mesa. Liguei o ferro e é preciso deixá-lo aquecer para torrar o creme. E vou polvilhar com açúcar. E vamos começar por queimar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí vamos lá. Vamos lá. Como veem está aqui o leite creme já pronto. Espero que gostem. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto